Hoje aqui na Coach Ribeirão a gente vai falar dos acessórios que acompanha tão bem essa coleção Ray Forest toda baseada na floresta, uma inspiração incrível da Amazônia que traz uma estamparia, cores incríveis tudo muito alegre e olha os acessórios para compor essa coleção essa bolsa super bacana, espaçosa por dentro, que vem em cores as cores incríveis, compõem os looks fazendo ou essa versão color block de cores fortes e juntas ou uma versão que é para alegrar os neutros e essa bolsa incrível por 10x de R$56,90 e continuando nos acessórios a gente vai falar desse charme chegando fresquinho que a gente acabou de receber, é uma bolsa super bacana que dá para a praia, para a piscina, para o dia a dia ela vem desse material que é impermeável, que não penetra nada, nada, nada aqui dentro preserva celular, preserva tudo que você tiver e olha que delícia, fica um charme essa bolsinha, essa clutch, foi 10x de R$16,00, para presente é bacana, para a gente usar como necessário fica linda e ela vem em cores, a gente tem ela no amarelo, no azul e no laranja a gente traz também os porta cartões que são tão atuais, para sair nada igual você coloca os seus cartões só aqui dentro e com essa história da gente ter celular, né gente nada melhor que um porta cartão, coloca o porta cartão dentro da bolsa, acabou o problema da carteira e a gente tem em cores, no pistache, no nude e nesse rosa super lindo qualquer porta cartão por 10x de R$10,90 todo em couro, um presente bonito, gostoso de usar, prático e eficiente e para finalizar, tem também essa bolsa saco, que é a minha preferida, em preta e em verde e espaçosa por dentro, boa de usar, eficiente, gente, dá quase para fazer uma malinha de final de semana com uma bolsa dessa e só por 10x de R$39,90 o tecido dela é incrível, é daquele tecido da Prada, aquele nylon que a gente gosta tanto se cair qualquer coisa em cima, só passar um paninho, que ela já está nova de novo tudo isso e muito mais, uma coleção inteira para compor esses acessórios aqui na Coach Ribeirão, segue a gente no Insta, arroba Coach Ribeirão vem para cá, a gente está na rua João Penteado, número 740 só esperando por você, vem para cá!